Música Mas que pampa é essa que eu recebo agora Com a missão de cultivar raízes Se dessa pampa que me fala a história Não me deixaram nem sequer matizes Passam as mãos da minha geração Heranças feitas de fortunas, flotas, campos Desertos que não geram pão Onde a ganância anda de rédeas soltas Se for preciso eu volto a secar o dílio Por essa pampa que ficou pra trás Porque eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai Que pampa é essa que eu recebo agora Com a missão de cultivar raízes Se dessa pampa que me fala a história Não me deixaram nem sequer matizes Passam as mãos da minha geração Heranças feitas de fortunas, flotas, campos Dos desertos que nem sequer matizes Os desertos que não geram pão Os desertos que não geram pão Perdei um campo onde o patrão é rei Perdei um campo onde o patrão é rei Se for preciso eu volto a secar o dílio Se for preciso eu volto a secar o dílio Por essa pampa que ficou pra trás Porque eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai Eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai Se for preciso eu volto a secar o dílio Por essa pampa que ficou pra trás Porque eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai Eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai Eu não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei de meu pai A pampa pobre que herdei de meu pai